Nosso ouvinte Fátima Caldas nos escreve um e-mail contando que está em processo de adoção de uma cachorrinha. Acontece que já existe uma, também sem raça definida, que ela adotou quando era bem pequenininha. E agora ela quer saber como é que ela faz esse processo de aproximação, já que as duas estão calmas, mas a recém-adotada não brinca de jeito nenhum com a outra. O que eu devo fazer? Fátima, é o seguinte, tudo muito novo para todo mundo. Todo mundo precisa se acostumar com a chegada desse novo ser na sua família e tudo precisa de um tempo para entrar nos eixos. Então a cachorrinha nova precisa se acostumar com a casa nova, com o ambiente onde ela pode, onde ela não pode ir, onde ela deve fazer xixi, cocô. Basicamente ela precisa se acostumar com a rotina, ela precisa tomar o território para ela. E acostumar com a outra cachorra vai ser meio que uma consequência. Esses encontros têm que ser prazerosos para ambas. Então sempre quando você for brincar com a cachorra que você já tem, traga a nova, dê petiscos para as duas. Elas precisam entender que todas as vezes que elas se encontram, coisas legais acontecem. Uma coisa muito importante, o que é disputa de briga, são brinquedos e comedouro e bebedouro. Cada uma tem que ter o seu, coloque em lugares diferentes para não ter nem a possibilidade de uma briga. E o brinquedo que é de uma, é de uma. E sempre quando você chegar, primeiro atenção para a mais antiga e depois para a mais nova. Dê um tempo para ela, ela vai se acostumar. E se você fizer da maneira certinha, tudo vai dar certo, tá bom? Dúvidas? Mande um e-mail para elbicho.com.br